Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui pra vocês hoje aqui ó Vou fazer na fertilização o adubo que eu falei no vídeo de ontem né, pra vocês Depois da colheita né, que eu fiz a colheita na segunda-feira E hoje eu vou entrar aí com o novo adubo né, que é pra os pés ali reformar né, de crescimento E aí, tô aí compartilhando pra todos vocês Mas antes também de dar continuidade a esse vídeo, vou deixar meu abraço aí pra O nome dele é Dayo aí, da fazenda Vila Nova né Um abração pra ele aí, que tá aí me seguindo E sem enrolação, vou pegar aqui, vou fazer a mistura aqui do adubo né Esse adubo ele é um MPK né, o mesmo tanto que tem de nitrogênio, tem de fósforo E também tem de potássio né, que ele é um desenvolvimento de pé E essa roça aí, como você está me seguindo né, ela já é uma roça, já me deu uma bastante Produção alta mesmo né, aqui pra mim né Então, tô aí compartilhando pra vocês E também vou deixar no cardzinho aí ó O vídeo da colheita né, que eu fiz na segunda-feira Pra quem não viu né, vai aparecer aí, só aí você Clicou aí, vai diretamente Valeu, e sem enrolação Eu vou mostrar aqui pra vocês, ok Ficar em alguma dúvida aí, deixa embaixo seu comentário aí Que eu tô aí pra responder vocês, valeu E é isso aí, e vamos pro vídeo Ficar em alguma dúvida Ficar em alguma dúvida Ficar em alguma dúvida Tá vendo aí rapaziada, agora eu vou misturar aqui né, e já vou jogar na fértil Porque na verdade já tá molhado aqui, o fermentão devido a chuva né Ontem choveu aqui, a tarde toda E aí, nem precisa né, só vou mesmo fazer só na fertilização E aí, só vou deixar aqui né, só vou deixar aqui ó Tchau. 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 E aí lá para domingo eu vou trazer aí o resultado mostrando para vocês né depois o resultado desse adubo aí a gente vai mostrar a deixar lá para domingo que hoje é quinta-feira aí domingo eu vou compartilhar para vocês. E aí para vocês aí o desempenho do adubo aí o que vocês achou valeu e é isso aí vamos nessa. E aí 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 E aí